Eu vou seguir Uma luz lá no alto eu vou ouvir Uma voz que me chama eu vou subir A montanha se dá bem mais perto de Deus Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar Toda a minha escalada e ajudar A mostrar como é o meu grito de amor e de fé Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar Que as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais se esqueçam de agradecer Com isso eu digo Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado Senhor por você ver Que seria divino sem a fé que eu tenho em você Mais que eu soltar Obrigado Senhor Mesmo que eu chore Obrigado Senhor Por eu saber Que por isso me mostra o caminho que leva a você Mais uma vez Mais uma vez Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Sois teu Obrigado Senhor Através Obrigado Senhor Mais uma vez Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor O solido Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Mais uma vez Obrigado Senhor Obrigado Senhor